E aí, galera? Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Já trouxemos iogurte proteico, né? Vou deixar aqui no card. Alguma outra coisa proteica. E agora? A gente vai trazer um chocolate proteico. Né? Tô até com medo, né? Porque a gente já experimentou algumas coisas e deixou muito a desejar. Pelo menos, eu vou deixar aqui no card. Os iogurte da Yopro e se eu não me engano, eles experimentaram também da Vigor, né? Grego. Que era mais ou menos. Não entregou sabor. Da Vigor não? Eu não lembro. Também não. O da Vigor grego entregou um pouquinho mais do que a Yopro, mas ambos na mesma categoria de zero, quase zero, porque zero sabor também. Estamos aqui com as barrinhas da Atlética, a linha Best Whey, né? Que tá dizendo aqui que vai entregar um chocolate com proteína. Então a gente trouxe aqui o chocolate proteico Crunch. Sem adição de açúcar. É, Crunch. E esse aí é o Cookies, né? Esse já é branco, o Cookies. Então é zero, livre de lactose, sem adição de açúcar, igual você falou, 25 gramas cada barrinha. Ai, não tô enxergando. Vou ter que botar um pouco assim. Não tô conseguindo enxergar. O negócio tá assim, tô tentando ser discreta, tentando ler aqui o negócio aqui, mas não tô conseguindo. Tentando bancar a fina elegante. Não tô conseguindo, gente. Chega uma hora que a fina elegante não tem como, mas tem que enfiar um negócio na cara, que eu tô conseguindo enxergar, tô cega. Não, eu tava falando que tem 25 gramas, sendo que 5 gramas é de proteína. Só quero ver. Quer começar por qual? A branca mesmo? Pode ser a branca. Porque geralmente a branca, quando é ruim, é ruim. Dentro da validade, muito importante. E a branca aqui não é branca. Já começou um negócio meio esquisito. Já toquei boa dona. Não é, é, achei... É bonitinha. É, ela, é. Achei assim, ela babá. Mas não tem cara de conquistão. Quer dizer, aqui tá no jeito. Eu acho que você sem adição de açúcar e livre de lactose, acho que deixar muito branco, eles não iriam conseguir deixar. Parece até que tem... Parece até que é doce de leite. Porque branca, branca não é não. Vou levar aí pertinho pra vocês. Ok, gente. Olha o cheiro dela. De doce de leite. Não tem? Tá, tá. Tá com cheiro, né? Nem de doce de leite. Você não sabe que tá com cheiro? Aquilo leite queimado com açúcar? Sim. Mas o leite queimado com açúcar lembra também muito doce de leite. É, doce de leite, caramelo. Muita coisa. Caramelo. Caramelo. Exatamente isso. Não sei porquê, mas eu já tava esperando alguma coisa parecida com esse sabor. É. Desvendamos a porra toda agora. A proteína estraga o sabor. É. O sabor... Mas, assim, eu gostei. Sim. Porque tá me lembrando muito o gosto do caramelo. Sim. Muito. Eu já, tipo assim, quando eu malhava, comprava o whey, eu já comprei o whey de doce de leite. Isso aqui tá me lembrando muito o whey de doce de leite. Porque, eu não sei se é com vocês, assim, quando você compra um whey de morango, de chocolate, você sabe que tá entregando o sabor de chocolate, mas tem alguma coisinha que não é 100%. Uhum. Então, tipo assim, se a gente pega um chocolate de cookies e experimenta do lado desse, chega próximo, mas não é. Entendeu? Uhum. Eu acho que é o... Eu achei... Sim, com certeza. Mudo sabor. Mas eu achei que não tem nada a ver. Um aqui não é branco, o chocolate branco. É. Vocês viram aí... Parece um caramelo mesmo. E ele não tem gosto de chocolate branco. Ele tem gosto de caramelo. Tem gosto de caramelo com uns pedacinhos de biscoito. Isso aí, uns pedacinhos de biscoito. Chocolate, né? É de chocolate? Ah. De pedacinho. Mas assim, eu gostei. Sim, é muito bom. Não é muito doce, mas eu me agradei. Sim. Eu queria um chocolate branco, mas vem um outro sabor, de caramelo. Mas eu... Comprei um bom. Não tem jeito de ser bom. E também, tu não tem que ligar, tipo assim, tem 120 calorias a barrinha. Eu não sei... É, parando pra pensar, não, 120 calorias uma barrinha dessa? Mas eu não sei quanto que seria sem ser uma barra normal. É. Eu acho que se for a mesma coisa, a única diferença é que aqui tá te entregando proteína. Ah, eu preciso de uma dieta... e sem adição de açúcar. É. Proteína e sem adição de açúcar. Estou procurando uma dieta... Estou numa dieta que tem que ser rica em proteína. Então você vai procurar tudo que tem a proteína. Isso aí. O chocolate... Isso aí. Também vai depender da sua dieta. Mas assim, me agradou muito. Sim. Sem adição. Tipo assim, por ser uma parada que vai... É voltada pra uma coisa que não é o normal e te entrega proteína, além de benefício, sem açúcar, sem lactose, não é um sabor muito ruim, não. Não. É ok. Sim. Eu gostei. Entendeu? Eu gostei. Agora esse aqui é o chocolate... Praticamente a mesma coisa que tá aqui. O fombudo aqui é esse chocolate, né? Esse é chocolate. E bem escuro. Ele é totalmente chocolate? Chocolate aleio? Chocolate de quem? Não. Chocolate proteico. E eu achei que ele é até mais firme. Ele não derrete com tanta facilidade. Não, não derrete. Ele nem tava na geladeira e tá com essa textura firme mesmo. É. Deve ser a própria proteína que deixa de ser mais frio. Deve ser a proteína. açúcar também. Não tem açúcar. Não tem açúcar. Acho que a questão de ser zero lactose também por não ter a lactose, a lactase, enfim, também pode deixar isso um pouco mais rígido. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Então, como vocês puderam ver aí, é um chocolate normal, né? E cheiro de chocolate amargo. Muita coisa. Né? Tem. Ele, não só esse, como esse outro, é um chocolate macio. Você morde ele, lembrou muito de chocolate amargo. Uhum. Muita coisa. Não, esse aqui, se você tá numa dieta e, sei lá... Você é apaixonado de chocolate amargo? De chocolate amargo. Vai perder as calças nesse chocolate? Se a sua ou o seu nutricionista liberar, pra você comer uma barrinha dessa, de até 120 calorias, vale muito a pena, porque não deixa... Essa daqui é ok, mas não te entra no sabor que promete aqui. Não, não entrega. Entrega o sabor de caramelo. E ele na... É que na embalagem não é caramelo. Aqui na embalagem diz que é cookies. Isso. Quase branco. Entendeu? Então, não entrega, mas eu gostei, porque eu muito achei que eu gostava. Sim. E sem contar que, tipo assim, a maioria das pessoas acaba gostando de chocolate meio amargo pra opções, realmente. Me amargo. Amargo por opções de dieta. Eu achei maravilhoso. Eu sou apaixonada em chocolate amargo, meio amargo. Então, tipo assim, eu adorei. A gente também gosta. Eu adorei. Eu curti os dois. Eu gosto muito de pegar aquelas hoxazinhas de chocolate bem amargo e jogar dentro do café quentinho. Fica gostoso que... Ou você pega um café, um café já adoçado e bota um chocolate amargo, ou você pega um café que não tá adoçado e bota uma hoxazinha de chocolate ao leite. Vai ficar sensacional. As informações aí da Bestway Atlética das barrinhas vão estar sempre na descrição só se você achar o box que tem valor, tem nome, tem onde a gente comprou, tá? É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Tá fazendo dieta? Quer comer chocolate pelo rabo adentro? Compre esse chocolate aqui. Bestway. Adoro. O Pê, salvando a sua dieta. Bestway. Nossa, cara. Então, gente, é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Tamo junto aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho